Fala meus buchachos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui sobre os talismãs inúteis do jogo. Existem alguns talismãs que realmente, no meu ver, não valem a pena você utilizar. Existem outras opções muito melhores e pra mim esses talismãs, eles ocupam mais espaço nos seus talismãs do que eles te ajudam. Eles pesam mais o seu personagem do que te ajudam. Vale mencionar que eu não estou falando te obrigando a não usar os talismãs. Se você quer usar, seja feliz, o jogo é seu. Eu estou falando que num cenário assim, em geral, do jogo, eles são pouco viáveis. E você tem muitas opções melhores que você pode substituir algum desses talismãs, beleza? Quero lembrar também que ainda está rolando a nossa caixita tematizada aqui do canal com o tema de Dark Souls. Se você não garantiu a sua, garante que uma hora vai acabar, vai chegar ao fim esse tema Souls aí. Então garante a sua, é o primeiro link na descrição. Puxa seu banquinho e vem comigo. Bem, eu vou começar logo. O mais inútil de todos, de longe, não existe talismã mais inútil que esse, que é o anel do gato. Esse anel é o anel que enganou muita gente. Se você testou esse anel, eu sei que você faleceu testando esse anel. Porque, né, na descrição ele fala que te torna imune a dano de queda. E aí, o que você faz? A primeira coisa pra testar, você vai num lugar que você caiu e faleceu e pula pra ver. E o que acontece? Você falece do mesmo jeito. Pois é, porque o dano de queda em Elden Ring é calculado de uma forma diferente dos outros jogos. E eu senti que eles pegaram o mesmo anel e não fizeram essa adaptação pro jogo, ou não quiseram fazer essa adaptação e colocaram o anel ali pra encher a linguiça. Porque nos outros Souls, por exemplo, nos Dark Souls, que tem o anel do gato, o dano de queda, ele é muito maior. Então, qualquer coisinha que você cai, você toma dano de queda. Então, usar o anel do gato em determinadas situações no Dark Souls, eles são úteis. Até pra descer aquele poço de Majula, por exemplo, o dano de queda fica muito pouco. Então, você consegue cair de locais que você não conseguiria. Eu arrisco a dizer, eu não sei muito de cabeça, não lembro agora, que ele aumenta o dano de queda mesmo. Então, quedas que eram fatais não ficam mais sendo fatais no jogo Souls. No Elden Ring, é um esquema totalmente diferente. Porque o dano de queda é aquele dano de quando você cai de uma altura muito alta e você leva um dano que tira o seu HP. Então, existem três tipos de queda no Elden Ring. A queda que você pula alta e não toma dano. A queda que você pula e você, por ser um pouco mais alta, você toma um pouquinho de dano e perde um pouco de HP. E a última queda, que é a queda fatal, que quando é muito alta você falece. O Anel do Gato, ele não previne a queda fatal. Ele só anula esse dano que você toma de perder parte da sua vida quando você cai. O que é totalmente inútil. Porque perder um tiquinho de vida porque você caiu de uma altura ali, mano, ninguém liga pra isso. O problema é que você quer pular de locais que você antes caía e falecia. Mas você não tem a anulação. As quedas fatais continuam. Qualquer lugar que você cai, você falece. Você equipar o Anel do Gato, você vai continuar caindo e falecendo. Então ele se torna totalmente troll, inútil. E não sei se essa foi a ideia. Colocaram ele ali pra encher linguiça. E se eles ficaram com medo, né, de deixar ele, seu personagem imune a danos de queda. E eventualmente você acabar quebrando o jogo. Porque tem áreas, por exemplo, embaixo do mapa que não é às vezes pra você acessar. Você tem que acessar, por exemplo, indo pra um outro caminho. E esse anel provavelmente quebraria essa progressão. Então eu acho que eles ficaram com medo disso. Mas no fim era melhor não ter um anel, porque ele é realmente inútil. Talismã de nó de crisol. É, esse talismã aqui eu acho que ninguém sequer equipou ou usou, cara. Se você usou esse talismã alguma vez, deixa aqui nos comentários. Porque o que esse talismã faz? Ele basicamente diminui o dano de projéteres na sua cabeça. De ataques de flecha, por exemplo, que você toma no coco. Se você toma um headshot em Elder Ring, por exemplo, você toma mais dano e você fica meio que paralisado ali no local. Só que, cara, tipo assim, tenho 400 horas de jogo. Eu acho que dá pra contar na minha mão esquerda quantas vezes eu tomei um headshot no jogo correndo de algum bicho. E nenhuma dessas vezes me prejudicou a nível de eu morrer, sabe? Então, cara, é um anel que, sei lá, 4, 5 vezes aconteceu comigo em 400 horas de jogo. Por que que eu vou deixar um anel que só foi efetivo 4 vezes no jogo e não mais, sabe? Só foi efetivo essas 4 vezes e são chances meio aleatórias de acontecer. Isso não te ferra, não te mata de nenhuma forma, né? A não ser que você seja um cara muito azarado, seja com muito pouca vida. Cara, é em geral inútil. Você não vai tomar muito headshot porque os inimigos nem miram na sua cabeça nesse jogo. É um negócio meio sort-me, meio aleatório. Você às vezes vai andar um pouquinho durante o projétil ali que ele vai acabar pegando em você. Então, é muito inútil isso aqui. Você não vai ver esse efeito desse anel quase no jogo. Se pelo menos ele também aumentasse o dano que você desse de headshot nos inimigos, aí ia ser um anel útil. Mas só reduzir não vale a pena. Não usem, realmente não usem isso aqui. Não vale a pena. Talvez um talismã um pouquinho mais polêmico, mas eu vou explicar o porquê que eu não acho que ele vale a pena. Que é a espada de ramos com penas azuis. O que que esse talismã em questão faz? Ele aumenta a sua defesa quando você está com o HP baixo. Resumindo, quando você está com o HP abaixo de 20%, você toma mais ou menos metade do dano que você tomaria. O que pode ser interessante. Porém, vamos a algumas suposições aqui, em cenários que você usaria isso aqui. Primeiro, você usaria isso aqui quando você não conhece muito o jogo, você não conhece muito o boss, você está com medo de falecer, correto? Porque você vai tomar menos dano. O grande problema é que ele só ativa o efeito quando você está com 20% a menos de HP. Então, se você está com 50% de HP, você tomou um golpe e caiu para 10% de HP, esse golpe que você tomou não ativou nada o talismã. Mas agora, o próximo golpe vai ativar porque você está com 10% de HP. Abaixo de 20%. Então, ele só ativa abaixo de 20%. Se você tomar um golpe que ele te joga para baixo de 20%, você ainda não está na abaixo de 20%, ele não vai funcionar, beleza? Então, temos isso. Tem que estar com o HP extremamente baixo para você fazer isso aqui. Agora, pense comigo. Você jogando o jogo, quais momentos você fica com o seu HP baixinho? Você sempre está se curando no jogo para você não falecer do chefe. Você não quer se arriscar, por mais que isso aqui aumente a sua defesa. Você não vai querer se arriscar para ficar com o HP baixo. Então, basicamente, você quase nunca está com o HP baixo. A não ser que acabou os seus extos, ou a não ser que você não conseguiu ter uma janela para se curar ali durante um chefe, e ele te dá um golpe que é hitkill. Você morreria ali, e nesse caso, esse talismã te salvou. Só que são situações muito específicas que isso vai acontecer, sabe? Então, eu não vejo por que você equipar, usar um slot de talismã para esse talismã que é muito inconsistente. Você nem sempre vai estar com o HP baixo, só em situações muito específicas. Então, é muito melhor você usar um talismã que aumente o seu HP todo, que você vai ter mais HP para tancar os golpes. Na minha opinião, ele é bem inútil por causa disso. E se você é um cara que conhece já o chefe, os inimigos do jogo, você não vai querer usar esse talismã. Você vai querer usar um talismã, por exemplo, que aumenta o seu ataque quando você está com o HP baixo. Porque aí você já conhece, já vai esquivar. Você não quer defesa, você quer atacar o boy. Você quer derrotar ele o mais rápido possível. Então, esse talismã, nos cenários ali que você vai provavelmente ativar ele, são muito poucos, são bem escassos. E realmente, você pode substituir por um outro talismã que pode te ajudar bem mais. Então, eu acho ele bem ruimzinho. Esse talismã é bem fraquinho. E não vale muito a pena. Se ele reduzisse o dano de um golpe que te deixaria abaixo de 20%, aí eu acho que até valeria a pena. Mas como ele não faz isso, não vale. Temos aqui o Pesagem da Edicard. E bem, pelo nome e pela descrição, vocês sabem. Ele aumenta o dano que você toma. É só isso. Ele é equivalente àquele anel de calamite ali. E ele é inútil na maior coisa do jogo. Exceção se você quer fazer um tipo de desafio ou algo do tipo. E você quer tomar mais dano, você quer deixar o jogo mais difícil. Ele é útil nesses casos, mas no geral, é um anel inútil. Eu sei que muita gente já comentava dele aqui. Então, eu não estou mencionando ele aqui. Embora ele seja um tanto óbvio. E só para finalizar, a gente tem o Medalhão do Rugido. Esse é um medalhão que pode estar enganando muita gente. Esse medalhão não é totalmente inútil. Ele é meio que 50-50. Então, deixa ele como uma menção honrosa aqui. Mas o que acontece? Ele aumenta, ele diz na descrição, em inglês, tanto em português, que ele aumenta os danos de rugido e sopro. Os danos de rugido são o quê? O grito de guerra que você tem. São danos que vêm baseado de cinzas da guerra. De habilidades que você equipa na arma. Esses são os danos de rugido. Agora, sopro. O que são sopro? Sopro são as encantações de dragão. Você usa aquelas cabeças de dragão que sopram magia. Isso é sopro. Mas, eu não sei se isso é um bug, se é um erro de tradução do japonês, ou sei lá. Sopro não funciona. Se você está usando isso, achando que você está aumentando o dano ali do golpe do dragão. Não está. Ele simplesmente não funciona. Então, ele funciona a metade do que ele é proposto na descrição dele. Então, ele vai funcionar com algumas coisas bem específicas. Algumas habilidades de guerra bem específicas de grito. Que tem grito no nome. Isso aí vai aumentar o dano de fato. Mas, em qualquer magia que tenha rugido o sopro ou encantamento que tenha rugido o sopro. Esquece. Não funciona. Não vai funcionar. Ele não ativa o efeito e não aumenta o dano. Então, isso aqui é mais um aviso para a galera que está usando muito isso. Achando que está ajudando. E não. Não ajuda. Fique bem claro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, né. Esse aqui é um pouco da minha opinião também. Alguns dos talismãs aqui. Então, sinta-se livre se você quer usar. Se você acha que vale a pena, cara. Não estou proibido de ninguém de usar. Vou repetir aqui novamente. Beleza. Então, é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.